Bom, então, nesse primeiro momento aqui, pessoal, nós vamos, então, focar nesse tipo de drone premium. Por quê? Tá bom? Porque é o seguinte, pessoal, o correto é você homologar todos os seus drones que não estão homologados. A lei, vamos dizer assim, lua e crua, contempla exatamente isso. Tem que ser homologado, tá bom? Ocorre que drones que a gente chama de drones feitos em casa, que a gente compra as peças e vai montando em casa, é muito difícil você homologar um drone desse, tá bom? Por quê? Porque tem várias peças de diferentes fabricantes, tá bom? É impossível? Não é impossível, mas na prática isso não ocorre. Então, nós vamos focar nessa categoria aqui, que a gente aqui na coluna drone chama de drone premium. Estamos falando de qual? De Filme X8, Mi Drone, Filme X8, Phantom 4, apesar que o Phantom é homologado, me parece que é homologado, mas enfim, Mavic Mini, Mavic 2, enfim, todos esses drones aí mais chiquetosos, tá certo? Bom, nesse primeiro momento também, eu preciso deixar clara uma coisa fundamental que precisa ser entendida, tá certo? Especialmente para você que está chegando agora, tá? Quando você recebe esse drone aqui, por exemplo, esse Filme aqui, quando você recebe de fábrica, como você recebe da fábrica, na verdade, da loja, ele não vem homologado, tá certo? Então, você precisa fazer esse procedimento você mesmo, ou então você pode até pagar uma outra pessoa, tá certo? Para fazer esse procedimento, que é um procedimento simples. Porque é o seguinte, pessoal, o drone, ele transmite, transmite aí em uma determinada frequência de Wi-Fi dados, e o rádio também transmite, através de ondas eletromagnéticas, dados, né? E informações aqui do joystick aqui, etc e tal, tá certo? Então, a gente tem que informar para a Anatel que essa gama, essa faixa de frequências, elas são permitidas aqui no país, e elas não vão interferir, por exemplo, em outras comunicações, como celulares, frequências aéreas, entendeu? Frequência de rádio, VHF, de aeronaves, etc e tal, tá bom? Então, o que a gente precisa entender, tá pessoal? Eu vejo muita gente falando errado, tá? Não é um problema, tá? Mas o correto é falar o quê? Existe que há homologação na Anatel, e existe o registro do drone na ANAC, tá bom? Então, você tem que fazer essas duas coisas, gente, vou fechar aqui. Você tem que fazer esses dois procedimentos. Você recebeu esse drone aqui, você tem que fazer, primeiro, eu faço a homologação desse drone, tá? Informando para a Anatel, com base numa documentação que nós encontramos dele, o drone, ele está homologado, tá? A gente utiliza os mesmos documentos usados pela FCC americana, que é mais ou menos como se fosse a Anatel lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, nós temos que fazer a homologação junto à Anatel, do drone, para depois eu ir lá na ANAC e fazer o registro do drone. Eu não homologo o drone, opa, eu não homologo o drone na ANAC, eu apenas informo à ANAC que esse drone é meu, e eles, a partir desse momento, eles vão atribuir uma, digamos assim, um RG ou uma matrícula para esse equipamento aqui, tá certo? Então, homologação e nós temos também, e nós temos o registro. Eu não consigo fazer o registro da ANAC sem a homologação. E dois, tá? Uma outra coisa importante. Para poder voar com esse drone, eu preciso informar lá nos sarpas do DCEA, que é o outro departamento, né? Então, Anatel, ANAC e DCEA. Eu preciso informar para o DCEA as minhas intenções de voo com esse equipamento aqui, tá certo? Também vamos mostrar posteriormente como fazer isso, tá? Por isso que é importante você estar já inscrito aqui na coluna do drone, para você não perder essas informações que valem para todos os drones, tá bom? E aí, para você fazer essa informação de voo lá no sarpas, né? Que é bem simples, é gratuito. Da mesma forma que os outros, tanto na homologação da Anatel quanto da ANAC, também são gratuitos. Então, para poder informar lá no sarpas, eu preciso ter o registro na Anatel. Ou melhor, da ANAC. E para poder ter o registro da ANAC, eu preciso ter o registro aqui da Anatel. Entendeu? É isso que acontece. E o que nós vamos aprender hoje aqui na coluna, é fazer a primeira parte, que é registrar o drone na Anatel, tá certo? Para poder fazer esse registro, é bem simples, como eu já falei. Você quer pagar? Muita gente faz esse processo aí, só que você tem que pagar. Você quer pagar? Pague, né? Eu, por exemplo, faço de algumas pessoas. Só que eu sou careiro, tá, pessoal? Você quer que eu faça também? Tudo bem, eu posso até fazer, só que eu sou caro, tá? Brincadeiras à parte, a gente... Eu acabo fazendo... Não faço muito porque eu não tenho tempo. Mas você vai ver, pessoal, que é muito simples. Está tudo mastigadinho aqui na documentação, aqui abaixo. Beleza? Então, vamos começar. Para isso, a gente vai... Antes de mais nada, nós vamos, então, mostrar para vocês como fazer o cadastro no site da Anatel, num sistema chamado Mosaico. É esse sistema que, a partir desse sistema, é que você consegue mandar a documentação que você precisa para fazer a sua homologação. Beleza, então? Então, vamos lá para o site e ver como é que é fácil. Vamos fazer isso aqui. Então, vamos lá para o site e ver como é que é isso aqui.